Abertura Bovó tem sete saias, na última saia tem Mironga Bovó tem sete saias, na última saia tem Mironga Bovó tem sete saias, na última saia tem Mironga Bovó tem sete saias, na última saia tem Mironga Bovó tem sete saias, na última saia tem Mironga Bovó tem sete saias, na última saia tem Mironga Bovó tem sete saias, na última saia tem Mironga Bovó tem sete saias, na última saia tem Mironga Bovó tem sete saias, na última saia tem Mironga Bovó tem sete saias, na última saia tem Mironga Bovó tem sete saias, na última saia tem Mironga Compró perijo de Andola, pratezado, queridojunganta Compró tem sete saias e a última saia é dinheiro e miocá Compró perijo de Andola, pra exame, quintoanga Compró perijo de Andola, Jadeza realzinho, cara Compró perijo de Andola,手 brazado e tudo bem Compró perijo de Andola, batezado e tudo bem Amém.